É uma progressiva e tem que secar suas cabezinhas. Todo mês eu aliso esse cabelo. E a tinta? E a tinta é a mesma tinta, é importada. Da onde? Paraguai. É importada do Paraguai. É a melhor tinta que tem. Puxa dois reais. Pastilha de Santo Antônio. Tablete de Santo Antônio. Tablete de Santo Antônio. Eu pintava e guardo com isso. Mas o mais interessante disso aí, isso aqui é, que ele fala que ele paga uma nota pra cortar. Ele paga alguma coisa? É fácil o tratamento do cabelo dele, é fácil. Quem paga? O soco dele, que gosta muito dele. O soco gosta de paz da conta dele. Claro que paga. Quanto é que fica o tratamento dele? Olha, a tinta é dois reais, é a mais barata que é importada do Paraguai. Mas o tratamento desse que eu faço por mês é trezentos reais. Quem paga? O soco, que eu gosto muito dele. O soco, que eu gosto desse mais da conta. A sobra também, a sobra ajuda. A sobra ajuda. A sobra ajuda dela, mas o que ele, ela fala, cuida bem do meu gênero. A chique, o cabelo. Agora, agora... Você conhece bastante eles, né? Conhece bastante. Quem que abastece o caminhete pra ele vir até aqui? Tudo isso. Ele custa zero. Zero, oito cento. Zero, zero, oito cento. Nem pra salvar o valor do Paraguai, né? A quinta é chique, aqui. Aqui é o tratamento de primeira, chique. Olha, esse é o que é bom. 100% por novo. Por novo. Por novo. Você já pensou a Fátima vendo essa fita? Deus me livre. Ele está gastando a herança nossa tudo em vida. O custo é? Zero, zero, oito cento. De graça. Custa nada. Imagina, imagina. Você nem viu o dinheiro na sua mãe que põe na conta? Não, põe dinheiro na minha conta. Agora vai aumentar, porque agora eu comprei o carro, né? É. É, vai ter que aumentar. Era, era, 300. Ó, o seu recalho era 300. Agora vai pra 500, tá? Põe lá, pode pôr lá na minha conta. 500 reais. Faz no carro agora. O que eu comprei, então, o graça tem mais. Subiu. Eu acho que por esse dinheiro meu pai mandava cortar a cabeça dele fora. Não manda, Toninho? Não manda, Toninho. Não mandaram tirar a cabeça. Vai lá, Toninho. Vai lá, Toninho. Tá de bom. Tô bom? E aí, Toninho, ela tem que caprichar mais. Tem. Só 500, a próxima vez, quando ele depois tá mais 500, aí eu dou outra caprichada. Eu falei, ele fez mais ou menos que eu tava com 300. Quando o corpo aqui entra, aí a gente capricha mais. Fica mais bonito depois. Ela vai demorar três meses pra cortar a cabeça. Agora... Agora... Porque já tá 500 vezes em cortar a cabeça ao viajando, mas agora não podem se ficar... Passado o mês, já paga pelo outro mês que você fez. Quando ele viaja, quem banca a viagem dele? Sim. É, todo o carro é centro, não custa nada. Por que que ele viaja toda semana, todo mês? Porque é... Até eu ia, Ricardo. Até eu ia. Não, Toninho. Você é oriando? Eu tenho que ficar pulando. Prontinho. Valeu. Eu nasci primeiro de abril, mas é o super gasto que eu falei. Beleza. Beleza. Bora, Jô.